DOS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL Artigo 2º. Imprimir, reproduzir ou, de qualquer modo, fabricar ou pôr em circulação, sem autorização escrita da sociedade emissora, certificado, cautela ou outro documento representativo de título ou valor mobiliário. Pena. Reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena que imprime, fabrica, divulga, distribui ou faz distribuir prospecto ou material de propaganda relativo aos papéis referidos neste artigo. Artigo 3º. Divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira. Pena. Reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Artigo 4º. Gerir fraudulentamente instituição financeira. Pena. Reclusão, de 3 a 12 anos, e multa. Parágrafo único. Se a gestão é temerária. Pena. Reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Artigo 5º. Apropriar-se, com a esquerda as pessoas mencionadas no artigo 25 desta lei, de dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem móvel de que tenha posse, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena. Reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena qualquer das pessoas mencionadas no artigo 25 desta lei, que negociar direito, título ou qualquer outro bem móvel ou imóvel de que tenha posse, sem autorização de quem de direito. Artigo 6º. Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente à operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente. Pena. Reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Artigo 7º. Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários. Inciso 1º. Falsos ou falsificados. Inciso 2º. Sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, em condições divergentes das constantes do registro ou irregularmente registrados. Inciso 3º. Sem lastro ou garantias suficientes, nos termos da legislação. Inciso 4º. Sem autorização prévia da autoridade competente, quando legalmente exigida. Pena. Reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Artigo 8º. Exigir, em desacordo com a legislação, vetado, juro, comissão ou qualquer tipo de remuneração sobre operação de crédito ou de seguro, administração de fundo mútuo ou fiscal ou de consórcio, serviço de corretagem ou distribuição de títulos ou valores mobiliários. Pena. Reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Artigo 9º. Fraudar a fiscalização ou investidor, inserindo ou fazendo inserir, em documento comprobatório de investimento em títulos ou valores mobiliários, declaração falsa ou diversa da que dele deveria constar. Pena. Reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Artigo 10º. Fazer inserir elemento falso ou omitir elemento exigido pela legislação, em demonstrativos contábeis de instituição financeira, seguradora ou instituição integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários. Pena. Reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Artigo 1º. Manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação. Pena. Reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Artigo 12º. Deixar, o ex-administrador de instituição financeira, de apresentar, ao interventor, liquidante, ou síndico, nos prazos e condições estabelecidas em lei as informações, declarações ou documentos de sua responsabilidade. Pena. Reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Artigo 13º. Desviar, vetado, bem alcançado pela indisponibilidade ilegal resultante de intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição financeira. Pena. Reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorra o interventor, o liquidante ou síndico que se apropriar de bem abrangido pelo caput deste artigo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Artigo 14. Apresentar, em liquidação extrajudicial, ou em falência de instituição financeira, declaração de crédito ou reclamação falsa, ou juntar a elas título falso ou simulado. Pena. Reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorra o ex-administrador ou falido que reconhecer, como verdadeiro, crédito que não o seja. Artigo 15. Manifestar-se falsamente o interventor, o liquidante ou síndico, vetado, a respeito de assunto relativo à intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição financeira. Pena. Reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Artigo 16. Fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante declaração, vetado, falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio. Pena. Reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Artigo 17. Tomar ou receber crédito, na qualidade de qualquer das pessoas mencionadas no artigo 25, ou deferir operações de crédito vedadas, observado o disposto no artigo 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Artigo 17. Pena. Reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem? Inciso I. Em nome próprio, como controlador ou na condição de administrador da sociedade, conceder ou receber adiantamento de honorários, remuneração, salário ou qualquer outro pagamento, nas condições referidas neste artigo. Inciso II. De forma disfarçada, promover a distribuição ou receber lucros de instituição financeira. Artigo 18. Violar sigilo de operação ou de serviço prestado por instituição financeira ou integrante do sistema de distribuição de títulos mobiliários de que tenha conhecimento, em razão de ofício. Pena. Reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Artigo 19. Obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira. Pena. Reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de um trecho se o crime é cometido em detrimento de instituição financeira oficial ou por ela credenciada para o repasse de financiamento. Artigo 20. Aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo. Artigo 21. Atribuir-se, ou atribuir a terceiro, falsa identidade, para realização de operação de câmbio. Artigo 22. Refetuar a operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover a evasão de divisas do País. Artigo 23. Pena. Reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda onde visa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente. Artigo 23. Omitir, retardar ou praticar, o funcionário público, contra disposição expressa de lei, ato de ofício necessário ao regular funcionamento do sistema financeiro nacional, bem como a preservação dos interesses e valores da ordem econômico-financeira. Pena. Reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Artigo 24. Vetado.